Música Olá senhoras e senhores, Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui na BR-101, precisamente no quilômetro 446, vamos até o quilômetro 435 norte. Nós estamos também no distrito de São José das Torres. Alguns anos atrás já estive por aqui, fazendo uma trilha pesada, é a trilha do farol. É uma trilha difícil de você chegar nela, mas depois você consegue superar. Tem a trilha da sapucaia, e tem uma pedra ali para você subir. Tem uma montanha ali complicada, para escalada, mas tem uma parte dela que dá para fazer por escalaminhada. Então, você olha a placa de entrada para São José das Torres, é um distrito. Então, você não dá nada, mas é um local maravilhoso, principalmente para o pessoal que gosta do hiking, do trekking, tem muita mata, é um local muito pouco explorado. Eu acho que vale a pena isso. Você precisar de pousada, também tem. Você pode parar seu carro lá, deixar o carro aberto, não há problema nenhum. Eu fui duas vezes. Aqui no Espírito Santo, você tem o centro do Caparol, o pico da bandeira, você tem o pico do forno grande, já acessado também, o pico da bandeira várias vezes. Os Três Pontões, lá em Afonso Cláudio, esse já é mais complicado, esse é na base da corda, do rapel, da escalada, você tem que ter conhecimento, mas, se você não quiser fazer algo nada difícil, você vai para São José das Torres, ok? Está pertinho aqui, você entrou no quilômetro 446 da BR-101, no sentido norte, indo para Vitória, você já vai ver a placa, Distrito de São José das Torres, você pode entrar ali, você vai procurar qualquer pessoa lá do distrito, olha, eu preciso de um guia para me levar na trilha do Farol, na trilha da Sapucaia, tem várias trilhas, eu acho que tem umas cinco trilhas lá para fazer, mas essa trilha do Farol é mais complicada, é que você vai chegar em uma montanha, aí depois você vai resolver, se você vai escalaminhar, ok? Vale a pena, eu aconselho a fazer, para quem gosta, né? Muito bem, então, BR-101, norte, nós estamos a bordo de um veículo, Amarok, cabine dupla, tração integrada, com controle de estabilidade permanente, nós estamos fazendo essa filmagem, com a câmera GoPro Hero 12, na configuração normal de 4K, porque tem configurações que você duplica, triplica a quantidade de pixels, então fica uma filmagem, bem diferenciada, mas na estrada, não é muito conveniente você fazer isso, porque não tem tantos atrativos, a não ser a própria natureza, e o risco do asfalto preto, quando você está numa cidade, com ruas largas, com pôr do sol, muito carro, entardecendo, você usa 4K ou 5K, você vai ter uma diferenciação de imagem muito grande, você vai assustar com a qualidade da imagem, ok? Porque, vamos dizer assim, em termos de filmagem, em termos de câmera, a GoPro ainda está na ponta, ok? Lógico que tem câmeras profissionais que fazem o trabalho 100 vezes melhor do que esse, mas são câmeras profissionais, são câmeras usadas para trabalho, aqui não é trabalho, aqui é turismo, é diversão, ok? Então, eu acho que o 4K já é suficiente para a gente fazer um bom trabalho, mas, futuramente, nós vamos fazer também 5K, mas o 5K tem alguma dificuldade para ser mostrado, às vezes alguns celulares não pegam, algumas TVs também não dá para passar, tem uma série de inconvenientes, além do consumo da bateria, que é bem grande, ok, gente? Muito bem. Aqui tem esse trecho da BR-101, está bem no início, então, vamos dizer assim, não é que ele seja perigoso, ele tem a maior parte dele, é faixa contínua, é mão dupla, e além de tudo, é faixa contínua, tem muita ponte, apesar de não ter rios, grandes, são córregos, são rios pequenos, pouca água, mas, ultrapassagem aqui é complicada, quando você pega uma faixa pontilhada, você pode, às vezes, fazer uma ultrapassagem, até de três caminhões, até de 3.3, depende do carro que você tem, se você tiver um carro 1.0, eu não arriscaria, você tem que ter um carro com torque, muito bom, pelo menos acima de 40, uma cavalaria, na faixa de 180 a 300, para você poder meter o pé ali, e o carro ir, porque se você acelera, e o carro não vai, e você ficar no meio, de repente, acaba a faixa pontilhada, e você, vai encalhar ali, vai ser um problema sério, para você sair depois, porque não tem espaço, você entrar, você não sabe, tem motorista, que ainda deixa você entrar, e quando não deixa, já aconteceu várias vezes, comigo, em outros lugares, quando eu comecei a dirigir em estrada, a gente não tinha muita experiência, então você começava a ultrapassar, não dava, e o motorista não deixava você entrar, então você ficava na contramão, ok? Então, hoje isso não acontece mais, porque o nosso carro, permite, que você ultrapasse, três carretas, em menos de três, três segundos, é muito rápido, desde que você tenha espaço, e você esteja acelerando, uma aceleração na faixa de, 90 para 100, você vai acelerar 120, e você vai passar, tudo tem um, um gripe, tudo tem uma, vamos dizer assim, uma experiência, não adianta, bom, eu vou ultrapassar aqueles três carros, que estão ali na frente, um carro, um caminhão, uma carreta, não é assim, você tem que calcular, o que você tem, de força, e o que eles têm, de força também, então você calculou, deu, você vai, você pode contar, três segundos, você faz essa ultrapassagem, fácil, fácil, não deu, porque, entra a faixa contínua, você não pode entrar, na ultrapassagem, com faixa contínua, além do que, você pode pegar um veículo, vindo na sua direção, entendeu, então, funciona, em estradas, que tem espaço, aqui por exemplo, era um bitrem, se você continuasse, insistir com ele, na ultrapassagem, você ia se dar mal, com o carro que vinha ali, ou se ele não saísse, com o acostamento, você ia bater de frente com ele, ok, então, são detalhes, que a gente explica, para quem está assistindo o vídeo, vai fazer a ultrapassagem, olha para o motor do seu carro, vê o que você tem, e olha o que tem na sua frente, você conhece, você vai calcular, vai dar para mim, eu tenho 35 de torque, e tenho 180 de cavalaria, então eu vou, eu tenho 45 de torque, e tenho 220 de cavalaria, você pode, e que vai dar, tá bom, então o cálculo, é feito mais ou menos assim, além da experiência, que você tem que ter, ok, mesmo que dê, você tem que ver, se a estrada, permite você fazer isso, porque às vezes, você tem condição, de fazer isso, numa faixa, numa segunda faixa, igual essa daqui, ok, olha, por enquanto é só, fique em paz, fiquem com Deus, e até o próximo episódio, até mais, tchau, tchau. Tchau, Tchau,